Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, no último episódio do Witcher, vimos um pouco do tempo de Ciri em Lofoten. Enfim, a Yennefer usou o pobre Craven, despertou basicamente o que ele estava morto, despertou para ele dizer o tempo, para explicar o tempo que Ciri esteve em Lofoten, como já disse. Devido a isso, aqui o Jardim de Freia, enfim, sei lá, as plantas apodreceram e murcharam e fomos expulsos de Lofoten pela população da aldeia. E vimos também que Ciri poderá estar agora em Novigrade, ou pelo menos passou por lá. E é isso que vamos fazer hoje. Para já, vamos falar com a Yennefer em Larvik, assim é que é, no Salão dos Guerreiros, porque ela quer falar connosco. E depois vamos então partir para Novigrade em busca de Ciri, ok? Bora lá então. Vamos lá até com a Yennefer. Para aqui. É um caminho certo, acho que sim. Vamos lá ver se estamos bem ou não. Sim, acho que sim. Eu tenho de fazer qualquer coisa em relação àquelas espadas, porque como vocês podem ver, elas estão mesmo mal, mesmo desgastadas. Eu tenho de arranjar uma maneira de as reparar, quando encontrar um mercador, um comerciante, tenho de arranjá-las. É para aqui, se calhar é mais fácil chamar aqui o Rhodes. Rhodes, onde é que tu andas, pá? Estás aqui, maluco, bora lá. Vamos a isto, cavalinho. Vamos lá, vamos a isto, cavalinho. Eita, cuidado aí com a cerca. Ok, é aqui. Não, maluco. O que é que tu saltes? O que é que tu sais do cavalinho? É aqui é o que parece. É mesmo aqui. A Yennefer já está à porrada, digamos assim, com alguém. Enfim, vamos lá falar com ela, ver o que ela quer. Sempre sabes como ganhar amigos. Viu o que aconteceu. Queria falar com mim sobre algo? Amos Far Ipsis, um especialista sobre Jins, ouviu-lo? Eu encontrei um tome que ele escreveu na biblioteca do Imperador. Far Ipsis foi para o Skellager um dia e nunca foi ouviu de novo. Eu pedi alguns dos locais. Alguns aqui ainda me lembram. Com alguém. Com alguém. Ok. A Yennefer disse que o que queria falar connosco era sobre, se não nos lembrávamos, de um senhor que agora não me lembro do nome dele, não é? Que é um nome assim um pouco esquisito. Que é o mestre dos génios. Génios, tipo, génio. Como o génio da Lampada do Oladim. Ok. De pessoas sobredotadas Enfim A Yennefer, como já disse Queria falar sobre ele Disse que tinha perguntado a algumas pessoas Aqui da região E alguns ainda se lembravam dele E eu tenho umas hipóteses de perguntar O que é que lhe aconteceu aliás E porquê é que estás interessada 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 Os Jyns são perigosos às vezes E são malícias todas as vezes Eu me lembro Mas as avanças exigem os riscos Se eu posso matar um Jyn Eu vou ganhar um poder incrível E isso poderia ser útil para nós Uma dessas dias Ela disse então Aliás, o Geralt Disse então Desculpem lá Tenho de dar uma agitada aqui na câmera Porque a câmera parece que desfocou aqui um pouco Desculpem Ok Parece que já está melhor Desculpem lá Como eu estava a dizer O Geralt perguntou O que é que és de Génios Os Génios são Enfim São perigosos e maus E ela disse que Mas as vantagens de ter um Ou de domar um Ganhar de controle sobre um Supera os riscos Se eu conseguir Enfim Domar ou controlar um Vou ganhar um poder Incrivelmente grande E isso pode ser útil para nós Um dia Disse ela E agora temos a hipótese De perguntar A outra já perguntámos A outra já faz parte da história E não perguntámos aliás A outra é Sabes que este mago Teve um Génio Ou Sabes um procurar Sabes um procurar Mas mesmo se é assim Eu não vou deixar Sem ver alguma evidência Me ajudar Eu não tenho Ouro Para oferecer Para recompensar Mas Estarei sempre tão grato Ok Enfim Desculpem lá Mas eu estava a pensar Se iria ajudar a Yannifer ou não Sinceramente Bom A Yannifer Disse o seguinte Disse que A localização dele Desse Génio É que tinha Pronto Enfim O barco Onde navegava O tal mago Que era o mestre Do Génio Foi visto Por última vez Ao pé da costa Uma costa qualquer E eles querem lá Investigar Enfim A Yannifer Pede ajuda Pede a nossa ajuda E diz que não tem Ouro Para nos oferecer Mas vai ficar Muito grata Isso é a maneira De ela agradecer É fazer Brincadeiras Com o Geralt Agora temos Hipóteses de dizer Desculpa Mas não te vou ajudar Com isto Ou Tudo bem Eu vou te ajudar Vai Eu convenceste-me Vai Bora lá Eu vou te ajudar E tento ajudar Ajeitar aqui Os fontes Acho que estão bons Desculpem lá Ok Vai para o porto De Larvik Com a Yannifer Parece que é lá Que está indo O tal barco Eu tenho Como pudesse saber Eu não Decidi Apenas Eu precisava Mesmo De arranjar Aquelas espadas Estão as duas A vermelho É impressionante Estou a ver ali no mapa um simbolizado, um ferreiro talvez É só isto O ferreiro não está por aqui é, isto era um ferreiro que nos ajudava Ah ele tentou-se, o maluco está a dormir Já é muito tarde, pronto temos de ir cá durante o dia talvez Bora lá então, desculpa lá ferreiro O que é que isto quer? Parece que há uma missão secundária Você é um watcher? Eu não sou um witcher? Sim, pode funcionar para mim Se você quiser Alguma forma de mal por causa, não me interessa Não me interessa, adeus Tanto tempo Eu estava a procurar um ferreiro para... O seu nome É que os vossos nomes sejam amaldiçoados Aquela senhora não está muito contente connosco Bora lá Yannifer Eu estava a dizer que estava a procurar um ferreiro como já tinha dito Para dar uma agitadela às nossas espadas Porque elas estão muito coitadinhas Estão a dar as últimas Mas Está aqui um guerreiro Há aqui um guerreiro Eu wonder se ele é tão forte como ele parece Ok Isto é para onde está Yannifer, tão maluca Geralt, por aqui Ah, estás aí, é Onde é que tu estás? O que é que estás aí a fazer maluca? O jogo bugou de certeza O jogo bugou de certeza Se for um bugzinho que acontecer para aqui Oh Yannifer o que é que tu queres ? Para lá tenho de telhar Aqui também O barco que carregava o gênio afinal afundou Ela vai usar um feitiço qualquer para descobrir naufrágios dentro do mar Ok Então bora lá Oh 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 Geralt Subi-se Era fixe maluco Estou a tentar Já está E agora Ok Então não consigo porquê maluco Não consigo Geralt quanto tempo devo esperar ? Estás pronto para salvar ? Estou sim estou Mas eu não consigo maluca Já estou dentro do barco com a Yannifer E não consigo Já estou Já estou maluca Já estou Isto deve-se ter bugado só pode Sinceramente Gerold Gerold Quanto tempo devo esperar ? Estás pronto para salvar ? Estou Já estou dentro do barco com a Yannifer Bom pessoal do jogo bugou só pode ter bugado Não há outra explicação Ok Eu é que sou estúpido Não foi o jogo que bugou Ela quer ir ao LEM Quer ir a conduzir o barco Eu tinha de me sentar deste lado Enfim Claro O Candelion quase perdeu sua voz Que sorte Que sorte que o seu exorcismo o salvou Foi polêmico E agora eu deveria saber Aquela incantação Estava um pouco deitada Você deveria ter estudado Láguas estrangeiras Vou continuar trazendo isso Para o resto da minha vida Claro O seu último desejo Efectivamente O meu desejo Era sobre nós Sempre estarmos juntos Não sobre você Estou desculpando por cada erro Tudo o que deseja E quando o seu desejo é dito Você deve acertá-lo Com todas as circunstâncias Sim E como para os seus descanso Eu não sei por que eu deveria ir ao LEM Não que ela Gozasse com todos os erros que ele cometesse E ela disse Cuidado com o que desejas Parece que Parece que Ele desejar que Ela estivesse com ele Era isso mesmo Era ela estar sem progredir Com ele Ok Está certo Está certo Vamos lá então Vamos procurar no fundo do mar Usando os nossos sentidos de Witcher Bora lá Bora lá Ok A Jennifer está a ler A mente do Geralt E está muito louco Estou a ouvir assim Para o esquisito Os headphones Gross Google A tua mobilidade é limitada entre d'água Usa a tua besta para defenderes contra inimigos Ok Deixa-me a meter a besta Deixa a sério Mata-me Não te esqueças Tem que cuidar Ok O que é que temos de procurar aqui Está aqui um naufrágio Deve ser este bardo Talvez Ok O Geralt Deu indicações De algumas características Do barco E a Jennifer disse Que não era este o barco E agora Boa Morre Isso Vai Rápido 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 Como chegamos ao céu Estava a ver Estava gostoso pessoal Se já era a superfície Mas ok Chegamos Não é isto o navio Ok Antes Não é aqui Desculpa Lá Jennifer espera um pouco Anya não dá É Ele está a brincar comigo Quero meditar maluco Mas ok Não dá Vamos continuar Vamos procurar outro sítio Vamos procurar outro sítio Onde você está agora? Onde as Leeds nos levam Vamos ver aqui O luar e tal A lua Brutal Este jogo tem uns gráficos Exatamente O que eu faço? A lua ali Brutal Pessoal Mesmo a ser Você amou A lua ali Você amou A lua ali Você amou A lua ali Muito possivelmente Vamos ver se o nosso Jhin está lá Ok Mais um sítio Primeiro maluco Vais ter Lá estou a enganar no botão Vais ter de meditar Porque tu estás Muito a mal Se aparecem novamente Outras sereias daquelas Acho que são sereias Isto vai dar ruim Vai dar ao torto Ok É para ali Bora lá Vocês com certeza Eu depois Vou Meter isto um pouco mais claro Mas vocês com certeza que veem bem Mas eu A minha visão É muito mal Vê-se muito mal Está muito escuro Mas obviamente que eu vou fazer isso Vou melhorar a imagem depois para vocês verem o vídeo Obviamente Há aqui mais qualquer coisa Para investigar Este também não é o sítio É o barco Também não é o barco Também não é o barco Que nos interessa Bora lá Isto é uma missa secundária Quase de certeza Enfim Desperdi-se a um episódio A conversa secundária Mas pronto É para ajudar a Yennifer Bora lá Mas ela também é muito chata Bora lá vá Vou lá encontrar esse navio então Você está melhorando isso Vai mais rápido Se você me ajudasse Lá lá Eu prefiro observar as coisas Desde aqui Mais definitivamente Ok Ela disse Estava a ficar bom nisto E aí O Geraldo disse Ah É assim Seria melhor Corria melhor Se tu me ajudasses E aí a Yennifer disse Que gostava de ver as coisas Aqui de cima Estava a estar lá embaixo Obrigado Obrigado Eu me lembro Mas eu me admiro o que tinha Em frente de mim Ok Não apanhei a conversa Desculpa Não posso traduzir Obviamente Vamos então Para um novo Local Vê se é aqui que está O tal Barco do Gênio Onde está o Gênio aliás O barco que pertence ao Mago Que é o Mestre do Gênio Está tudo no fundo Vamos ver o que é Aqui inimigos É sério Usou os sentidos do Witcher Aí está uma sereia Bem por baixo de mim É uma sereia mesmo Diz ali Siren E Siren em inglês É sereia Ok Estou ali a ver qualquer coisa Ah sério O Geralt disse que estamos dentro de uma grande cratera Como se tivesse caído aqui um meteoro E a Yennefer disse que queria ver Mas isto não é uma cratera de meteoro Queria ver Mas isto não é uma cratera de meteoro Ok É muita informação ao mesmo tempo O que está maluco Estás a acusar comigo? Estás a acusar comigo? Ok Eu acredito que quando estou em um clube Veja qualquer coisa que possui um Gênio Ok Mas saia dos meus olhos Para cumprir o meu risco E a Yennefer A CIDADE 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 Já se foi Chatas das 3 Pá Isto que vocês estão a ver A Yennefer Usou através dos nossos olhos Usou através dos nossos olhos Usou um feitiço para ver através dos nossos olhos Assim é que é Ok Temos de ir para o cima Acho eu É Temos de ir ao cima outra vez Bom pessoal Desculpem lá mas eu não percebi nada do que se passou Fiquei completamente à norte Agora se vocês perceberam e viram Aí dá-me para vocês Eu não percebi O que é que é para fazer? O que é para fazer que eu não percebi? É para vir aqui? Estava a dizer Por acima Não É para continuar a procurar Está quase certeiro Enfim Digo eu Vamos lá novamente Vamos lá novamente Para procurar o barco Obviamente Eu vi-me embora Enfim Percebi mal as coisas Vamos lá ver O que encontramos aqui sobre o Génio Será isto o naufrágio ou não? O barco Vamos lá Primeiro Vou aqui Obviamente Saquear esta zona toda Há aqui uns baús Óbvio E aqui também Óbvio Saquear isto tudo Olha aqui mais É uma ervinha Ok Uma ervinha Que está no fundo Transverse cut through the pelvis Surgical precision No conventional weapon can do this Transverse cut through the pelvis Surgical precision No conventional weapon can do this Ok Tem alguém que foi morto Transverse cut through the pelvis Surgical precision No conventional weapon can do this Foi morto por uma Precisão cirúrgica E uma arma Convencional Consegue fazer aquilo Diz o Geralt Eu acredito em ti Geralt Ok Vamos subir um pouco Por que não estás a usar os teus sentidos de witcher Aqui está Vamos aproximar-nos Para já obviamente que vou sacar isto O barco pertenceu então a alguém com muito dinheiro Disse o Geralt E a Yennefer disse que Ele Bugou Bugou Estava a ver A Yennefer disse que O tal mago Era uma pessoa Com dinheiro Uma pessoa rica E portanto podia ser muito bem o barco bem Ok vamos ter de Continuar aqui pesquisar Há ali mais qualquer coisa para pesquisar Não há Jim aqui Mas há algo que você gostaria O que? Há um selo Isso vai fazer Vem de volta Há um selo Disse o Geralt E disse que a Yennefer iria a gostar E a Yennefer disse Isso chega Volta para o Simo Diz o que é que ela vai fazer Com metade de um selo Mas ok Não sei se é um selo de magia Se é um selo daqueles Dos correios Mas já vamos descobrir E o episódio já estava a ficar um pouco grande Ok Ok Apenas encontrei metade Se eu fizer alguma coisa Ok Consigo usá-lo para encontrar outra metade Exatamente Pronto? Vou nos levar ao cão de 3 Ah não Não outro portal E o Geralt não está Muito satisfeito com isso Obviamente E agora uma tela de loading Desculpem lá Como já disse Ok Se demorasse muito tempo 3 Devemos procurar na área Prova-me no local Aquela outra metade Do seu Ok O Geralt disse Yennefer diz-me uma verdade Porquê que és tanto o saber do gênio E a Yennefer disse-me já disse-me O poder de um gênio É Não tem preço Ou é muito importante Para um mago E o Geralt Tem a hipótese de dizer Diz-me ou vou-me embora E Porquê que és este poder Porquê que és este poder Porquê que és este poder Ok para levar esse desejo de volta. E a Yennefer diz que isto entre ela e ele já dura há 15, 20 anos e ela quer pedir a este gênio para retirar essa ligação os 1 aos 2, não é? Enfim, para ver, talvez, se o amor deles é real, não sei, mas penso que seja por aí, faz sentido. Agora temos hipóteses de dizer, eu percebo ou porquê? Porquê? Porquê queres fazer isso? Para ver o que é assim sem ela. Para ver se o Will ainda vai importar a um outro. Ou se vamos ser como dois estranhos. Ok, e era mesmo o que eu pensava. Ela disse para ver como é sem essa ligação que nos une, para ver se ainda continuávamos a interessar um ao outro. Ou se seríamos completamente estranhos um para o outro. Tudo bom, vamos fazer isso. E se eu não quiser fazer isso? Tudo bom, vamos fazer isso, maluco. Vamos lá a isto. Eu também perguntei isso muitas vezes. Você vê? Estamos apenas um passo longe de aprender a verdade. Vamos, vamos procurar o navio. Está aqui já o navio? É. É aqui que está o genio. Não precisamos procurar outra metade do selo ou sei lá. Ok, tudo bem. Bom pessoal, isso vai ficar para o próximo episódio. Porque este episódio sinceramente já ficou muito grande. Isto põe uma missão secundária. Isto de certeza que é uma missão secundária. Ainda vou aqui procurar. Não é aqui. Estou sempre a enganar-me nos botões. É aqui nas quests. Aí está a missão secundária. The Lice Twitch. Skelly. Ok. Mas pronto, como era uma missão com a Yannifer. Ele não fez isso. Os gins são inerentemente mistérios. Mas enfim pessoal, a outra parte desta missão. E a nossa procura pelo genio. Vai ficar para o próximo episódio. E para o próximo episódio vamos novamente voltar a afogar-nos na história do jogo. E viajarmos para Novigrado. Pensava que íamos viajar neste episódio. Afinal, comprometemos com esta missão secundária. Enfim, comprometemos com a Yannifer. E acabamos por não ir para Novigrado. Mas tudo bem. Bom pessoal, se vocês gostaram do episódio. Como sempre. Desculpem lá o mendigar. Mas é importantíssimo. Deixem o vosso like. Que ajude imenso o canal a crescer. Se poderem partilhar com amigos e familia nas redes sociais. Agradeço também que ajude imenso o canal a crescer. Se a nós por aqui gostaram do vídeo. Querem receber mais vídeos de Witcher, GTA ou outras áreas que estamos no canal. Subscrevam que é totalmente grátis. No próximo episódio de The Witcher 3. Obrigado pessoal. Até a próxima.